A Erika perguntou aqui, acha possível virar um ilustrador depois dos 25 anos de idade? Muito possível. Não tem idade, né? Não, porque, cara, é o que eu te falei, se você estiver disposto a treinar, a trabalhar ali, tipo, fazer uma constância, ter um trabalho constante, assim, acontecendo, cara, você pode ter 40 anos, entendeu? Ainda mais se você tiver referências, tá ligado? Você fala, pô, eu gosto disso, disso e disso, eu quero tentar desenvolver aqui. Vai demorar? Talvez, pode ter um caminho aí de 5, 6 anos de buscando desenhar bem, desenhar, sabe? Tipo, pode não acontecer também, mas, cara, eu acho que a questão é você não tem esse lance de idade, cara. Porque a gente não, pô, eu falo por mim mesmo, assim, eu não mudei de quando eu tinha 14 anos desenhando. Talvez eu esteja mais cansado de, eu já virei mais noite, pô, hoje eu não consigo mais fazer isso tanto, eu não sou tão velho, mas é que eu já fiz muito. Então você cria esse desgaste, cara, mas isso aí não é um problema, não. Você acha que tem dom ou não? Não. Cara, eu não consigo concordar com isso, sabia? Eu entendo a resistência que muito artista fala que dom não existe, porque, às vezes, quando, sei lá, na minha percepção, os artistas que falam que não existe dom é porque eles entendem o quanto de sacrifício eles tiveram que ter para chegar na qualidade que eles têm. Mas tem dom, cara. Não, Cava, mas a minha questão é, eu não acho que o dom não exista, eu só acho que ele é diferente do que você pensa. O que eu penso? Eu acho que você pensa que o cara nasce com uma predisposição para desenhar. Eu acho isso. Eu acho que não, eu acho que ele nasce com uma vontade extrema de aprender aquilo. E isso vai se tornando um hábito, entendeu? Porque eu acho que, então, mas aí que tá. Eu não concordo que exista dom, porque, óbvio, pelo que você falou, se tá certo. Porque você acha que a gente desmerece o seu trabalho, o seu suor. Então, eu não acho que desmerece, só que a minha concepção de dom é diferente da que você pensa. Qual que é a tua? Entendeu? É essa, pô. Entendeu? Eu acho que a criança nasce com uma vontade maior do que o amiguinho de desenhar. Isso não é dom. Entendeu? Assim como o moleque nasce com uma vontade maior de jogar bola do que o outro. Não, cara. Ele tem um lance pra isso. Você tem um dom. Fala um cara que joga bem em bola. Sei lá. Neymar? Você vai falar pra mim que o outro cara que tava do lado dele também... O Ganso era um cara... Que tinha uma vontade... O Ganso era, assim, genialidades comparadas quando eles surgiram. Só que o Ganso não deu certo. Pô, se machucou e não sei o quê. Muita gente falava que era até melhor que o Neymar. Só que o que eu tô... Eu não sei quem é Ganso, cara. Mas eu tô te falando que você pega a molecada lá do lado do Neymar, devia ter nego que também tinha muita vontade de jogar. Não tô desmerecendo o suor dele, cara. Mas eu acho que o dom, pra mim, ele é isso. Pra mim, ele é isso, cara. Ele não é uma divindade, uma luz que você tem. Eu não acho que é uma divindade, cara. Eu acho que você tem pessoas que nasceram com um dom pra alguma coisa, cara. Sim, mas eu entendo isso que você tá falando. O Focas tem o dom de me irritar, cara. Isso aí não é um dom. Eu treinei... Não, ó, vou te falar. Eu conheço um cara, eu conheço um cara lá de São Lourenço. E ele é ferrador de cavalo. Nenhum... Eu nunca vi nenhum cara fazer igual ele faz. Ele tem o dom pra mim. Esse cara tem exatamente o que você tá falando. Entendeu? Ele tem... Parece que ele se entende com o animal. Entendeu? Ele tem o lance. Só que, cara, eu não consigo achar que isso é igual pro desenho. Porque não tem como, cara. Você pode ter o dom, mas se você não desenhar, você não vai saber desenhar, porra. Não, mas aí eu concordo 100% com você. Se você não treinar, não se esforçar... Então, aí pra mim vira o quê? Uma pré-disposição. É igual, tipo assim, quem tem o dom pra ajudar pessoas. Tem gente que tem esse dom pra conversar. Pra ouvir, conversar e tocar ideia. E fazer as pessoas terem... Eu acho que essa pessoa, ela não é... Óbvio que isso é uma missão que foi encarregada a ela de alguma forma pra estar aqui. Mas eu acho que isso nada mais é que uma vontade extrema de fazer isso. Entendeu? É o que eu penso que é o que eu tenho. Entendeu? Eu não... Porque eu não... Tá tudo bem a gente discordar, cara, mas... Não, mas eu acho legal você ter essa opinião. Porque é o que... Você tem essa opinião, mas você vê o lance de... Pô, você estudou, você deu sangue pra melhorar seu trabalho. Tem gente que não tem. Tá ligado? Tem gente que... Se resume isso, você nasceu pra fazer isso... Nisso nós estamos juntos, cara. Seja futebol, seja desenhar, seja o que for. Se essa pessoa não desenvolver, não estudar, não trabalhar em cima... Então... Ela não vai virar o melhor do mundo no futebol, no coisa. Não vai. O dom da sua concepção ou da minha, seja ele qual for, ele é o primeiro passo. Até um certo tempo. Aí depois é com você, tá ligado? Agora é com você. Ou você trabalha isso, ou você vai viver a sua vida inteira falando, ouvindo as pessoas falarem que você tinha dom, tinha talento e não foi pra frente. Legal. Entendeu?